Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar o caso do Edu, que me procurou um dia após a cirurgia da ortognática, mandibular, mentoplastia e rinoplastia. Na verdade, nós iniciamos o tratamento dele no primeiro dia pós-operatório. Ele saiu do hospital e veio aqui basicamente para a gente iniciar esse acompanhamento pós-operatório. Como que o Edu chegou aqui para mim? Ele chegou quando eu fiz o teste de sensibilidade dele. Tinham partes que ele não sentia absolutamente nada, em gengiva e algumas regiões. Algumas ele já estava sentindo, mas bem pouquinho. Ele dava uma percepção de 50% de sensação de anestesia no queixo, 50% de sensação de anestesia nesse lábio inferior. E aí nós iniciamos o tratamento da fisioterapia bucal, associada com ultrassom, associada com a led-terapia, laser acupuntura, eletroacupuntura. Todo o protocolo que a gente utiliza para acelerar esse processo da regeneração neurológica, de edema e desinflamação. Como que o Edu ficou? Após 10 sessões, hoje ele está na décima sessão comigo e a gente foi fazer o teste sensorial. E para nossa surpresa, ele conseguiu melhorar de uma forma muito significativa. Várias regiões ele conseguiu já dar nota 10, outras ele ainda nem tanto, mas ele me dá 0% de sensação de anestesia do lábio inferior. Então, pensa pessoal, uma evolução muito legal, muito significativa porque ele só fez 10 sessões. Ele evoluiu muito rápido, muito bem. A gente está super contente com essa melhora. Região de mento, de queixinho dele, como é que ficou? O lado direito ele me dá 30% de sensação de anestesia, né? E o lado, o outro lado ele já também melhorou significativamente, não percebe essa sensação de anestesia gritante, já melhorou bastante. Então, assim, ele ainda tem as sensações de anestesia, mas teve uma melhora muito grande, muito significativa e a gente entendeu que a recuperação está muito, muito ligada a esse imediatismo dessa intervenção da fisioterapia com a eletroacupuntura, laser e LED. Todas essas técnicas que a gente sabe que são padrões ouro, que são técnicas ouro para a gente recuperar mais rapidamente, ou seja, são as melhores técnicas. A colaboração do paciente, a frequência, então ele veio direitinho, né? Como a gente conversou, combinamos, se ele conseguia vir duas vezes, três vezes por semana e não deixou de fazer corretamente esse protocolo. Obviamente, tem a técnica cirúrgica, que foi feita uma cirurgia de excelência, né? Nele, para que ele não tivesse uma lesão total neural, mas é super importante esse imediatismo e esses estímulos serem dados, pessoal, da forma correta. Eu não posso dar um estímulo errado, o que se eu der errado, além de eu provocar efeitos indesejáveis no paciente, né? Como uma simsinesia oral, que é a contração involuntária da musculatura, no caso da eletroestimulação se feita incorreta dar isso. Então, tem que estar fazendo corretamente, o protocolo tem que ser adequado, mas se você tiver tudo isso casadinho, tudo direitinho, o paciente vai melhorar de uma forma muito grande. Eu vou virar agora a câmera, vou me aproximar, vou colocar a máscara agora, porque eu vou conversar com um pouquinho com o Edu, para a gente entender como que foi a impressão dele, como é que ele chegou aqui, como ele está hoje, quais são as queixas dele que ele percebe mais acentuadas após essa cirurgia ortognática, mento, né? Mandíbula e a rinoplastia. Então, vamos lá. Oi, Edu, pode falar aqui um pouquinho o que você está se sentindo após essas 10 sessões, por gentileza. Oi, Renata. Então, já estou sentindo muito bem aqui o lábio, o lábio chegou e era a minha maior preocupação, porque eu trabalho com a fala, né? E aí já voltou, eu estou falando bem, o queixo só que ainda tem algum problema aí de anestesia, mas a fala está ótima e era realmente algo que eu me preocupei muito, porque eu sou professor, eu precisava começar a falar rápido e já está tudo ótimo. Sinto muito bem mesmo os lábios e essas regiões todas aqui da boca. Só sobrou um pouco do queixo, que eu preciso voltar a sentir, mas como foi tão rápido já com as 10 sessões, eu acho que logo, logo a gente consegue zerar. Então, eu estou bem animada. E assim, me conta uma coisa, você teve algum efeito indesejado daquela, assim, cinesias horárias, aquela contração involuntária. Você desrecomenda a eletroacupuntura para quem tem medo, assim, de fazer por isso? Eu não tive nada, nenhuma contração indesejada. Pelo contrário, meu rosto estava super tranquilo nesses tempos. Eu recomendo. É ótimo e não dói, não. É tranquilo, né? Dá para fazer, né? Então, assim, pessoal, é só alegria, né, Edu? Muito obrigada pela confiança. Um beijo. Até mais. E aí, eu quero rolar.